Meus amigos e minhas amigas, como temos feito nas últimas semanas, a cada semana a gente faz uma prestação de conta dos trabalhos lá no Senado Federal. Essa semana eu destacaria alguns projetos importantes que foram aprovados e que são de interesse do país e de Pernambuco. Eu destacaria de modo particular a segunda etapa do programa de repatriação de recursos, que permite a regularização de recursos que brasileiros têm no exterior e que devem ser trazidos de volta para o Brasil com o pagamento de impostos e essa receita é repartida com os estados. Na primeira etapa do programa, Pernambuco recebeu quase 500 milhões de reais no final do ano passado. E agora, com a reabertura do prazo, nessa segunda etapa do programa, há a expectativa de que Pernambuco possa receber uma soma muito expressiva de recursos. É importante destacar que esses recursos também chegam, através de um processo de distribuição do FPM aos municípios de Pernambuco. O ano passado, as prefeituras só conseguiram fechar as suas contas graças a essa injeção de recursos. Portanto, aprovamos a segunda etapa do programa, que se constitui, a meu ver, num passo importante para garantir mais recursos para os estados e para os municípios. Eu quero também destacar que fui relator de um projeto importante. O tema da segurança pública, do aparelhamento do sistema de segurança pública no Brasil, é algo muito importante para enfrentar a criminalidade que cada vez mais utiliza armamentos pesados e, às vezes, as nossas polícias militares ficam absolutamente impossibilitadas de fazer o enfrentamento, dada até a desigualdade de recursos. Por isso, um projeto veio, em muito boa hora, garantir que todas as armas que venham a ser apreendidas pela justiça nessa ação de coibir essas práticas criminosas possam ser doadas às polícias militares e também às forças de segurança, ao exército e às forças armadas. O nosso projeto destina, prevê que 70% das armas apreendidas sejam destinadas às polícias militares dos estados. O tema da segurança é um tema que deve ter absoluta prioridade nas ações do Congresso Nacional. Portanto, esse projeto é uma contribuição para esse enfrentamento que precisamos fazer cada vez mais ao crime organizado no país. Com esse balanço, eu me despeço de vocês. Voltamos a conversar nas próximas semanas. Muito obrigado a vocês.